Hoje o John tá na expectativa Que não pega, né meu filho Gente Agora o rapaz Colocou uma boia pra ele Nós vamos pescar Você quer jogar longe, é? Eu tô incentivando meu filho a pescar Eu acho que a hora que dê certo Meu filho vira um pescador Né meu filho? Hoje gente O John do Samuel faz 12 anos Né John do Samuel? E nós estamos aonde? No Nádia Nós é pescar Meu filho preferiu pescar hoje Né meu filho que a gente não ia fazer festa E aí eu falei Que que nós vai fazer Nós vai sair pra um restaurante Ou vai pescar Ele preferiu vir pescar Gente Nós tá aqui Incentivando meu Que eu virar um pescador Né? Imagina Gente Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Janta Você tem que ganhar Ele pelo contato Não é que Gente do céu Não 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 afoga assim Ó Sempre que Enrola Enrola Aí para Aí Pegamos A hora que você descer Você desce Não Aqui não Só Pegamos Aí Gente Aí meu filho já pegou um peixe E nós tá aqui agora Nesse pesco traco livre Pegou também? Ai Jesus Gente do céu Bom hein Vai meu filho Eu vou filmar tudo Você não perde esse peixe não Pegou um moço ali O dele já veio O dele já veio Será que é mais? Ih Rebentou Ai Ih Tem que comprar uma mais grossa Agora Ela aparece Rebentou Não foi dessa vez Nós vai ter que trocar A nossa vara Gente Vai ter que trocar Quanto que é a vara E aí como a linha Arrebentou O John de Samuel Ganhou uma linha Aqui do moço Aqui gente Agora nós vai pescar De novo Hoje nós tá sem sorte A John tá pegou de novo O problema tá acabado Agora Ô Jesus Vai devagarzinho Vai devagarzinho Né bigode Fica levando A gente tem que trazer Ó Chegou Cadê meu filho? Pega o negocinho Aonde que é o trem? Cadê Aqui mãe Vem Soltou? Cadê aquela cesta Que você pega? Só aqui ó Ele vai pegar Você me empresta Ela? Pra ele levantar o pinto Ai 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 Será que vai embora Gente ele conseguiu Conseguimos Conseguimos Mais um peixe O John já pegou dois hoje Um estourou E esse É o que veio pra nós Esse aqui tá piado Que o outro Tá? Tá muito pesado? Uhum Ai Jesus Isso meu filho Vai Vira pescador Agora a próxima semana Nós vamos comprar Umas varas melhor Viu Quase gente Quase gente Quase gente Cuidado de você não cair E ele tá desesperado Porque ele conseguiu Pegar um peixe Nesse lugar lindo Tá doendo a mão Tá? Não É por causa desse trem Aí ó gente Conseguiu Isso Apareceu o peixinho Do Jonathan Samuel É isso que ele pegou Gente Olha Levanta Vai Conseguimos pegar um peixinho Olha gente Agora tira o anzal E faz sua fotinho Adionta É Posso soltar Toma Você faz sua fotinho Tira seu anzal Só não pega na garra dele Aonde quer que pega Já tirou? Você já tirou o anzal? Vai assim no baixo mesmo Vai mãe Tinha bem aí ó Coloca assim Aê Vai meu filho Você tá com medo Pega pro baixo dele É pro baixo Vai Tem que ser rápido Aí gente Meu filho virando pescador Junto com a mamãe Tira foto Vai soltar ele Solta Solta Pega aqui Pega Ele tá com medo Pega e solta Deixa eu soltar Não põe ele Toma Solta ele Pega aí pra mamãe soltar Vai Agora minha mãe que vai soltar ele Solta Só joga dele Não Só joga 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 Eu queria saber se podia comer ele Vai Vai Pesca ele de novo Como que é de ontem Ensina a mamãe Aqui ó Ele disse que tem que dar uma quebradinha aqui Que aqui ó Tá vendo Não passa Não passa Tá vendo Aí tem que dar a quebradinha Depois que deu a quebradinha Tem que dar uma quebradinha boa Não vai ainda Ainda não foi Tem que quebrar Tá até me ensinando Colocar ração agora Gente Aí foi Foi Fiu Aí tem que jogar lá o da mamãe Vai Vai Você vai jogar o eu que vou puxar esse Jovem Que bom que ele arrumou uns amigos pescadores E aí Nós tá aqui gente Jogar bem longe pra nós É isso Nesse lugar lindo E eu sentadinha aqui O que aconteceu? O que aconteceu? E eu sentadinha Agora vai ser meia vez que vai pescar Nossa O pato veio do cabeçalho Nossa Foi? Comeu? Não E aqui os pescadores Tá pegando gente Nem conhece eles Estão filmando eles A mulher dele tá ali tá gente De onde Samuel acabou de pegar outro peixe E quebrou o negócio Ô Jesus Nós tem que vir mais apreparado Ó gente Ô você vai sair do meu Youtube Não tem nada não né Ô não tem nada Tem nada se ver você lá no meu canal do Youtube não né Agora vamos ver como que ele vai tirar esse peixe E agora Jonathan? Será que vai ter jeito? Dizendo eu que ia querer pegar esse aí gente Mas Quebrou? Acho que vai dar certo não Vai meu filho Será? Torou Não gente Ele pegou outro peixe E quebrou o negócio aqui ó Aqui pra vocês verem Quebrou Vai meu filho Tenta puxar assim mesmo Vai Eu tô puxando aqui E estamos aqui Segundo peixe do Jonathan Samuel Tá lá agora Não Quarto Dois foram embora É Mas é o que vai O que nós tá pensando Que vai pegar meu filho Ele ainda é bravo Quarto Tem que falar que é quatro Mas os outros dois foram embora Então é o segundo Pode ser? Então é o primeiro É porque eu peguei só um Da fora da Então e agora com esse segundo Entendeu? Não dá Até não tô filmando Aí como a gente trouxe uma vara ruim Gente Aí rebentou Sabe? Quebrou a vara Então da próxima vez A gente vai ver se compra uma vara boa Porque aqui só aluga de anzola De bambu Aí não compensa Porque os peixes daqui é grandão E aí a gente vai bater parabéns bem aqui E eu escolhi esse lugar lindo Pra cantar parabéns pro meu filho Que eu não Bem simplesinho que eu montei Mas é com amor Tirar o isqueiro Pôr o sucozinho de cá E eu querendo cantar parabéns E ele pegou outro peixe Dia do aniversário do John Tá 12 anos Será? É bom Pesante Agora é minha mãe que pegou Uau Esse tá pesado Aí desce de novo Aí para Só pra cima Só pra cima Agora você desce enrolando Agora você sobe de novo Sobe Eita porra Olha o jeito que a vara tá Esse aqui vai embora Esse aqui vai embora Aí a pescadora Agora é ela Agora ela pegou um Vai mãe Puxa pra cima Não mãe Você tá mandando linha pra ele Agora você enrola Vai Vai deixar o peixe puxar a linha O bichinho tá indo embora O bichinho tá indo embora E agora? Ele tá indo? Tá indo Aí gente já pegou Olha o tamanhozão do bicho Pega o homem Ai Me ajuda o homem Tá o tamanhozão do bicho? Ai meu Deus do céu Eu não posso ver Você é o mesmo Não é o mesmo não O senhor é maior Põe ela aqui Filma lá Olha o tamanhozão Olha o trem pra mim No meu bolo aí Olha lá Olha o tamanhozão Pode soltar? Pode? Pode Pode Já filmei Pera aí que eu vou tirar uma foto Vem daqui Daquilo aqui Ó Vamos lá Agora a mamãe vai soltar ele Gente Vocês tem que fazer isso Pescar Olha pra mim Que eu vou tirar a foto Você é só ir pescar? Não Não Eu sei Tá no vídeo Vai vai Solta Posso soltar? Então vai Deixa eu falar Eu fiz assim Dá muita Fala Gente Vocês tem que pescar Tá nervoso? Vai pescar Muito legal Então agora eu vou somber as velhinhas Vai John Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva John Samuel Gente A gente veio pescar E eu tô registrando aqui Esse dia maravilhoso Ó De novo Mas vem pra cá De novo É muita vida Né meu filho Muita vida Lá vai o John Samuel Ajudar o pescador Vai gente Deixa eu ver Deixa eu ver Que jeito ele é Nós parece que tá pescando Os mesmos Nós parece que tá pescando Os mesmos Gente Tá com muita fome Esse peixe Igual mãe Nossa Esse ele fodeu Esse ele Passou Passou É isso aí Pronto Gente Você posta no Instagram? Eu posto É? Você quiser esse videozinho? O John tá servindo Nós Ele montou meu pratinho Gente Bonitinho Devei pegar o docinho pra ele Deu e foi pra mim E eu decidi hoje Gente De vir Passar o aniversário Sozinho Com ele aqui mesmo Pesqueta No ano que vem Nós saísse com a família Né John Esse ano foi só nós Você já pegou um John Samuel já pegou Pegando outro peixe Vamos ver que jeito Vai vir esse outro Nossa Eu mal peguei o trem O ano tacou Na hora que eu peguei Ele já veio Meia bom demais Eu vou jogar ele no rio Meu filho Gente Olha só Vai lá Meu filho Tira o anzol dele Vai ficar com medo? Eu não Ele fica com medo Tirar o anzol Eu não consigo tirar não Outra vez Tem que tirar Fica com medo Né Não Mas aí como que vai Quando se nós tiver Só nós Nós invadimos a área Do pescado Aqui Aqui